Música Muito bom dia, começa mais um Pó de Doutor aqui no SBT e o assunto hoje é a causa animal. E pra falar disso, nada melhor do que convidar uma veterinária envolvida com essa causa, que é a Ivânia Soldati, vereadora em Catanduva. É isso, Ivânia? Seja bem-vinda. É isso, eu e a Ivânia Soldati, hoje eu estou vereadora em Catanduva, eleita pela causa animal. E foi bacana essa eleição, como é que foi? Essa eleição foi bacana demais. Foi um susto e ao mesmo tempo uma glória, o reconhecimento do público. Você já era defensora da... Sempre fui, sempre fui assim, acho que de quando eu nasci... Quer dizer que a veterinária é por paixão pela... É, a veterinária veio agora, esse é o segredo. Eu não sou médica veterinária de novinha, quando saí do colégio. Ah, não! Eu tenho outras faculdades, mas veio com... Quando eu fiz 49 anos, eu fui... A minha filha, vamos mãe fazer faculdade comigo, e eu encarei mais essa. Aí você foi junto com a filhota? Eu formei faz dois anos. E ela também é veterinária? Também é médica veterinária. As duas formaram uma turma de mãe e filha. Que surpresa boa saber que... Porque tem gente que acha que chega numa certa idade, Aliás, eu não vou fazer mais, aí você foi fazer veterinária. Foi um desafio muito grande, porque eu estava... E aí não é uma faculdade tão simples, né? É muito difícil. É longa, difícil. Foi a faculdade mais difícil que eu já fiz na minha vida. E a outra que você... Eu sou professora de História, de formação, fiz publicidade e marketing, e fiz gerenciamento tecnológico. Aí você não se contentou com isso aí, que eu vou estudar mais um tempo. Ah, não, eu não tenho mais nada para fazer. Vou fazer uma faculdade. Foi por ciúme da filha, não? Não, acho que foi por muito amor. Foi muito amor. Muito amor, porque nós somos de Catanduva e nós fizemos aqui, em Sanjado do Rio Preto. Ah, você fez aqui. Então, vocês duas fizeram. Nós fizemos aqui. Entraram juntas e se formaram juntos. Sim, vinhamos todos os dias para cá. Que bacana, parabéns. Foi muito legal. Então, aí depois de veterinária, passou a ir até... Já te envia ter essa paixão por animal, né? Sim, sim. Obviamente. E aí, se candidatou a vereadora, foi eleita. Sim, não, ainda eu estava na faculdade, né? Ah, quando você foi eleita. Para ajudar, ainda eu estava no quarto ano, em 2020. São cinco anos, eu vou. São cinco anos de faculdade. Foi eleita, né? Foi a primeira candidatura. Minha primeira candidatura. Parabéns. E fui eleita, com a maioria dos votos, foi a vereadora mais votada. A mais votada? A mais votada. Primeira candidatura, a mais votada? A mais votada. E a primeira mulher, na cidade de Catanduva, a ser a mais votada, a impulsar um prefeito. É histórico. Que bacana, parabéns. E essa causa animal, como é que é essa história de tampinhas que salvam? Que a gente te convidou aqui, Ivória, para falar, para saber desse projeto. Tampinhas que salvam. É esse o nome, né? Sim. É um projeto... Em que consiste o tampinhas que salvam? O tampinhas que salvam consiste em... Agora é a fundos, né? É o que podemos fazer. A causa animal é uma causa... Eu sempre falo assim, é uma causa. Difícil, cara, como se dizia uma grande amiga, fazer a caridade custa caro. Então, é uma causa muito nobre, doída, mas é uma causa muito cara e muito difícil. Nós não temos políticas públicas para animais. Então, eu aceitei esse desafio de ser vereadora, para que eu consiga colocar, fazer leis dentro do meu município, trazer o que já existe no Estado, para que sejam cumpridas. Exatamente. Porque às vezes tem a legislação, mas ela fica adormecida. Não, fica adormecida, existe a lei, mas não faz... Se você não estiver ali cobrando o teu prefeito, pedindo e fazendo, não vai acontecer. Então, o meu desafio era esse. Eu aceito, vou tentar e conseguir ser eleita e estou ali para isso. Vamos falar de tampinhas. Tampinhas surgiu pensando na sustentabilidade... Primeiro, vamos saber que tampinhas que a gente está falando. Tampinha de garrafa? Todo tipo de tampa plástica. Ah, plástica. Desde um creme dental, que você tem aquela tampinha pequenininha. O lacrezinho do óleo, aquilo é tampinha. Então, são mínimas tampinhas que viram muita tampinha. A da água é a mais nobre que existe, para se reciclar. Talvez, assim, você que está falando da reciclagem, quanto mais claro o material, mais branco, mais puro, ou não tem diferença? Não, não tem diferença. Existem recicladores que preferem comprar as tampinhas separadas por cor. Ah, tá. Então, dá um trabalhão imenso, então, separa-se por cor. E tem o lugar que você consegue vender, já tudo misturado. Mas no projeto Tampinhas que Salva, é independente da cor. Que seja tampinha, sendo tampinha... Independente da cor, sendo tampinha. Você, o fio dental... Plástica. Tampinhas plásticas, não de garrafas. Tem pessoas que confundem. É tampinhas plásticas. Aquela de metal, que é da garrafa do refrigerante. Essa não serve. Não serve, não serve. Somente tampinhas plásticas. E aquela alcinha que... O lacre. O lacre da latinha. É muito bem-vindo também. Nós também temos. Ele entra no Tampinhas que Salva. Ah, o lacre também. O lacre. Só que é vendido separadamente. Ah, sim. O lacre é alumínio. Alumínio. Então, você vende ele para um outro segmento. E tem sido bem aceito lá em Catanduva o projeto? Tem arrecadado bastante tampinhas? Sim. O projeto começou bem pequenininho. É um projeto de formiguinha, projeto de amigos. Você vai falando para um, para outro. Aí você vai conseguindo... Eu comecei... Eu tenho uma loja. Eu tenho um pet. Ah, você tem um pet. Eu tenho um pet. Eu comecei ali. Pedindo tampinhas, pedindo lacres. E foi assim. E hoje nós temos 30 pontos de vento dentro da cidade de Catanduva, que são nossos coletores, que nos ajudam. Ah, você começou na sua loja. Na minha loja. Hoje conta com 30 pontos de apoio. Isso. 30 pontos de apoio, onde... Quer dizer que a pessoa pode guardar e levar lá para o projeto. É, porque... O exemplo. Minha loja é no centro da cidade. Às vezes é um bairro distante. A pessoa não vai levar. Não vai levar. Às vezes a pessoa liga. Pode buscar. Nós buscamos também. Ah, você tem uma condição de buscar. Buscamos também. Buscamos. Às vezes a pessoa liga. Olha, Ivânia, eu estou com um saco de tampinha aqui. Eu estou com uma caixinha. Seja a quantidade. Nós buscamos. E o lacre entra também no projeto. Sim, o lacre também. Aquele lacrezinho da latinha. Isso, da cerveja, do refrigerante. Que beleza. É, tudo isso. Só não entra alumínio. Não entra lata. A lata não. A lata. A garrafa. E nem a garrafa, né? Não. A garrafa, o pet. Isso vai para a reciclagem. Isso vai para a reciclagem. Que não é do projeto. Isso, isso. Até por conta do volume, né? Nós não temos espaço físico para isso. É, e a tampinha. Mas é um caminho muito bom de se pensar. E na nossa cidade tem muitas pessoas que já fazem isso. Então, eu fico com a tampinha e, geralmente, a pessoa que guarda a tampinha guarda o pet para outra pessoa. A gente divide. Ah, isso é legal. Isso é legal. E aí eu tenho esses livros aqui, essa agenda. A tampinha vira esse material, Ivânia? É, a tampinha, o que é feito? O resultado da venda da tampinha. Isso. Que a gente explicará. O resultado da venda da tampinha é convertido nessas agendas. Isso, é assim. O caderno. Isso é o caderno. É. Essa é uma agenda. Ah, uma agenda. Agenda de 2023. E esse agora é o nosso lançamento, que é o caderno. Ah, tá. Com 100 folhas. E isso é vendido. E isso é vendido. E a renda 100% é para o projeto. Para o projeto não, né? É para os animais de rua. Para os animais de rua. É isso. Esse é o foco do... Animais de rua, animais de... Como protetora de animal, o foco são os animais abandonados. Sim. Mas não que eu e Ivânia, como protetora, não ajudem quem tem um animalzinho. Existe muito tutor hoje que não tem condições de comprar um de pirona. Então, o projeto serve para isso. É lógico, não sustenta a causa, mas ajuda. Ah, entendi. Porque a causa não é barata, como você disse. Não, é uma causa muito cara. E eu acho que a sociedade abraça isso, né? Abraçou, né? É. Nós temos... Mas ainda está muito aquém do ideal. Então, a sociedade abraça, mas nós vivemos um mundo onde tudo está muito difícil, tudo muito caro. Então, assim, as pessoas ajudam, mas a hora que você fala em animais, é diferente. Ah, cachorro é cachorro. É, cachorro... Ainda existe esse paradigma que cachorro é cachorro. Ah, não é que... Eu não humanizo o cachorro, mas eu acho... Porque tem aquela pessoa que humaniza o cachorro. Sim, é. Não critico quem faz, que eu acho lindo também, quem faz festa de aniversário com o cachorro. Eu bato palma também, entendeu? Mas, é... E agora a moda é colocar nome de gente, né? Sim, eu vou contar outra novidade para você. Eu tenho 112 cães. Meu Deus do céu. Eu acredito... 112? 112 cães. Mas fica onde esse tanto de cachorro? Eu moro com eles, é o contrário, eles não moram comigo. Moram comigo. Você tem uma chácara. Eu moro numa chácara e tenho mais 131 gatos. Meu Deus do céu. São todos resgatados. É muito gato, muito cachorro. É muito gato, é muito cachorro. Porque isso é mais recolhendo. É, recolhi. Então, agora, hoje, às vezes, as pessoas falam... Ai, ele vem buscar. Eu falo... Por favor, eu não tenho onde colocar. Eu estou... Estávamos vindo para cá agora. Brequei em cima de um cachorro. Uma moto bateu nele. Tanto a gente que veio para cá. Não, não. Foi bem com você. E foi dentro da cidade ainda. Pela sorte desse cachorro. Não, sorte desse cachorro. Pela sorte dele. O carro bateu nele desse cachorro, ele caiu meio bobão. Se vê que ele está aduentado, eu olhei no relógio e falei... Falei para os meninos. Dá tempo para a gente pegar esse cachorro. Pegou mais um cachorro. Peguei mais um cachorro. Você falou que tinha quantos? Tenho 112. Agora 113. Aí eu deixei em um local para a hora que eu voltar a fazer o socorro dele. Porque não quebrou nada, não machucou, mas ele está... Está assustado. Não, está doente. Está com carinha de doente. Está precisando de cuidados. Está precisando de cuidados. E aí você vê isso aí e o coração não deixa. Olha, é difícil. É difícil. O coração me trai toda hora. E eu falo, não posso, não posso, não posso. Mas a hora que você vê... Então, assim, durante o dia são muito socorro, muito atropelamento, muito animais em sofrimento, mesmo condutores. Entendi. A crise, a pandemia fez com que piorasse muito o abandono. Muito, muito. Hoje você vê uma pessoa muda e não leva os animais, deixa quatro, cinco na casa. E o gato, que é o mais difícil de levar, porque o gato, ele... Não, o gato não é difícil de levar. Não é difícil. Porque o gato é mais do local, não é? Não, é que engana-se quem diz isso. Eu mudei para uma casa, os gatos estão lá, não é nenhum meu, mas eles não saem de lá, eles ficam tudo... Então, mas ele está ali porque você cuida, porque você dá alimento, porque você não maltrata. Porque se você maltratar, eles vão embora. Ele vai embora. Ele vai embora. O gato precisa de carinho, tanto quanto um cachorro. É que as pessoas acham que o gato é mais na dele. E não é. O gato é tudo de bom. Eu sou desse tipo que acha que o gato é mais na dele, Ivânia. Não é você, todo mundo. Porque o gato é mais na dele. Não, o gato é muito... O gato protege você. É. O gato protege você. Eu acho o cachorro mais amável, mais danado. O dia que você tiver um gato para chamar de seu, a gente volta a conversar. É, porque eu confesso uma coisa. Eu dou maltrato, obviamente. Eu tenho lá o gato que não é meu. Ele não vai embora, ele está lá. Mas eu tenho cachorro. E o cachorro é uma farra, uma festa, é uma arte. Sim. Mas a gente vai falar mais dessa diferença de gato e cachorro, Ivânia, depois do comercial, que a gente vai ter que ir para um break, já voltando um minuto só. E aí você, já foi Nutella 2 hoje? Ainda não? Então deixa eu te mostrar. Edição, salta aí! Para quem curte curiosidades e entretenimento, tem o Top 5. E colocou ele dentro do lugar. Quer música? Tem o Na Caixinha. Enquanto você fala, inclui essa na lista. Se o lance são histórias emocionantes, surpreendentes. Uma história, uma história de luta. Ninguém podia me ajudar. Bom, eu achava que não poderia. Eu fiz o meu sonho, o objetivo de vida. Entrevistas com artistas, com um jeito diferente, com muitas curiosidades. Tem os sintonizados. E hoje eu entendi o colo da minha mãe. Cláudia, Lincar. Sim. Você está preparado para tudo? Se o papo agora é moda e comportamento, ah, tem o É Tendência. Se o lance é política, aí tem o Tela Política. Seja bem-vindo a mais um Tela Política. Agora, o assunto é cinema. Sim, nós temos conteúdo para você. Lente 100 milímetros. Eu sou tão coreografado quanto deveria uma organização profissional. Esquece o Crepúsculo, faz 15 anos. Um bate-papo diferente e atual. Bora para um café com selinho, com o Marcelo Camargo? Ah, tem curiosidades para saber o que se passa por detrás das câmeras, né? Ah, tem sim. Então vem com a gente, com o Making Off da TV. A psicóloga vai estar de um lado, a amiga do outro e conversando sobre diversos assuntos. Olha só, invadindo literalmente. Aqui não tem sossego, né? Nós temos aqui a direção de imagens, com o Luizinho, ele que faz todo o encosto da câmera. Sem contar as séries documentais e emocionantes que só o Tela 2 tem para você. E ainda, as inúmeras opções que você tem de graça no tela2.com.br. Só cola e play. Tela 2, a plataforma de streaming cheia de conteúdo e gratuita para toda a família. Vem! Estamos de volta com a Ivânia Soldat e eu quase apanhei aqui, rapaz, por causa da coisa do gato e cachorro. Não, mas não sei você de casa, mas ó, nunca fale que o gato é menos carinhoso que o cachorro para uma protetora de animais. Exatamente, você já viu que eu fui na defesa do gato, né? Meu Deus do céu! Ó, você que tá em casa, saiba, quase apanho. Mas então, mas essa diferença que a gente constata ou que a gente percebe, pode ser um engano, pode estar equivocado. É um engano, eu digo a todos, tenha um gato e depois nós voltamos a conversar. Mas tenha um gato, não assim, não aquele gatinho que se alimenta ou olha para o gato. Um gato que você vá assistir tua TV, ele vem, ele deita no seu braço, ele deita no seu peito, ele rosa, rosa no teu pescoço. É. Tenha um gato, um gato para chamar de seu, um gato que você vai, trate o gato como você trata o cachorro, chega em casa e vai abraçar o gato. É que todo mundo vê o gatinho quietinho ali, cuidando do ambiente, cuidando da sua casa e permite que ele fique. O cachorro, o que você faz? Você já chega gritando, né? Ei, pulando! O cachorro interage com você e o gato é quietinho, por quê? Porque ele está cuidando da sua casa, do seu ambiente, da sua vida. O gato cuida do ser humano. Tá certo. Eu confesso que nunca tive gato. Só tenho esses lá. Ivânia, vamos falar um pouquinho aqui. Vamos. Eu queria entender. Você tem os pontos da tampinha para recolher, aí isso é vendido. Sim. Desse dinheiro você manda fazer a folhinha também? Sim. O calendário também? Esse é o calendário. Já é o quarto, é o terceiro, 21, 22, 23. 20, 21, 22, é o quarto ano que nós fazemos. Isso tudo é vendido. Isso tudo é vendido. Isso tudo é vendido. A agenda e o caderno. O calendário, graças a Deus, eu tenho patrocinadores. Graças a Deus. Porque ele tem aí o espaço. Ele tem a contracapa, são meus patrocinadores, que confiam no trabalho, que sabem que realmente toda a renda é revertida aos animais. Certo. Então, é feito já há quatro anos, são fotos, que ilustram, são todos os animais que estão, os 12 são, 12 histórias diferentes, 12 resgatados, um por mês, aqui tem a historinha de cada um. E esses animais fazem parte daqueles 112, agora 113. Sim, no ano de 2023, quase todos são meus. Tem gato na folhinha também? Tem gato, você quer ver? Nós temos gato. É maravilhoso. Vamos lá. Tem, vamos ver, qual é onde está o gato? Aqui, tem o narigo, tem a Carmen. Certo, aí estou falando. E tem o bisnaguinha, que o bisnaguinha deve estar mais na frente. Tá, então, quer dizer, é dividido, tem espaço do gato. É, as pessoas falam, por que você não faz um calendário só de gato, só de cachorro? Aí na hora da venda é complicado. Eu quero dois gatos, quero um cachorro, então é um misto. Por exemplo, eu quero comprar isso aqui. Onde que eu vou comprar? Olha, aqui... O caderno ou a agenda, onde eu vou comprar? Pode ser, pelo Facebook. Tem o local físico? Tem, tem o local físico, que é na minha loja. E nesses apoios também? Pode, claro. Rua Minas Gerais 602, que é no Ligeirinhos Pet Shop. Ali tem o apoio, tem os nossos telefones que estão... Mas aonde você tem esses pontos de apoio, também fazem a venda da... Os cadernos não ficam, por ser um... Os calendários sim, mas os cadernos não. Por quê? Por ser um material mais... Um custo mais alto, então nós não temos um... Hoje eu não consigo fazer, tipo, mil cadernos, cem cadernos, uma vez. Então, nós vamos em passos curtos, né? E esse telefone que está aqui no Versace, 1799-137-9896, ó, sem óculos. Sem óculos. Decorei. Ele, sem entrar em contato... Sim, esse telefone é o meu telefone. E qual que preço vende? Pode-se falar? Pode, sim. Ó, o caderno sozinho é vendido a 15 reais. 15 reais. E capa dura, é uma capa bacana. Capa dura, sim. O calendário, ele era vendido a 10 reais. E como nós dizemos, o saldão é 15 reais do caderno e 5 do calendário. Mas pode vender separadamente também. Quem, ah, eu não quero o caderno, eu quero só o calendário. E a agenda? A agenda, só se for por encomenda, como já nós estamos em março... Ah, tá, já não vai fazer mais. É, mas se alguém quiser, nós podemos mandar fazer. Entendi. Ah, eu quero muito uma agenda, a gente faz. E esse saldão, o que que é? Você está falando do saldão, não entendi. O saldão por quê? Porque eu tenho calendários ainda para ser vendido. Ah, porque já está em março. Estamos em março. Então, você tem que vender. Eu tenho que vender. A agenda já vendeu tudo. A agenda já vendeu tudo. Mas é uma agenda bonita, hein? Linda, né? Poxa vida. Muito bem feita. Muito bonita. Muito bonita. E aí nós desenvolvemos o caderno, para quê? Para que a gente fizesse um combo, né? Na venda do caderno, lá o calendário também. Ah, então o saldão. Aí esse dinheiro vai para uma conta. Esse dinheiro vai para contas das clínicas. A gente já vai pagando, vai para uma conta. Fazemos mais caderno. Sim. Então, a gente paga dívidas, né? Paga. Muitas dívidas. E esses animais que você disse que... Onde está o custo maior? É na alimentação, na medicação ou na castração? A castração é uma medida importante? Importantíssima. É o mais importante, eu acredito, para o município começar a dar olhos para os animais. Incentivar a castração. Incentivar a castração. Hoje, incentivar. É porque a ninhada nasce. Em casa nasceu nove. Então, né? Então, é mais ou menos o que a gente já falou. A castração... Qual a importância da castração? 113 com 9 dá quanto? Dá? 100 e... Vamos falar de castração. Hoje, a castração... Se não existir castração, controle da natalidade, nós não vamos ter controle dos animais. Tanto é que o meu primeiro projeto que eu quis que fizesse... Não, que eu lutei para conseguir... Um projeto como vereadora. Como vereadora. Quando não vereadora, eu tenho... O meu projeto, qual é? A Ivânia resgata, abriga, cuida... Trata. Trata e quando... Filhotes todos são doados. Os adultos ficam. E dou os filhotes. Dou com dois, três meses. Com seis meses... Esse é o que eu sempre fiz. A Ivânia vai lá e castra. Eu dou a castração para todos os animais que eu dou. Ah, você faz a doação de filhotes... Sim. E a pessoa vem e você castra gratuitamente. Sim, sim. Sempre fiz isso. Hoje, o município, graças a Deus... Isso, Ivânia. Isso, a Ivânia é vereadora agora. Ivânia é que fazia. A Ivânia é que fazia e continua fazendo. Menos quantidade. Agora, nós estamos tendo no município a castração que, graças a Deus, eu consegui um mutirão de castração que está sendo feito há seis meses. Então, já aliviou a Ivânia, a protetora. E é feita aonde essa castração pelo município? Estão feitas em duas clínicas particulares, que foi feita a licitação, o credenciamento... Aí o município paga. Sim, sim. O município está castrando já há seis meses. Gratuito para o município. Por quê? Gratuito para o município. Mas a prefeitura faz o pagamento da... Faz o pagamento. O pagamento que passou por uma licitação, obviamente. Sim, tudo certinho. Tudo certinho. Não, aqueles que fizeram o melhor preço é o que... Foram duas clínicas que entraram. Duas clínicas. Que tinha... Além de estar dentro do valor da licitação, você tem que estar apto. Tem que ser uma clínica que tenha... Não é só preço. Não, você tem que ter toda a estrutura. Você tem que ter material. E quantos animais são castrados mensal? Você tem esse número, Ivana? Tenho, sim. É um número aproximado para a gente saber? Não, eu tenho, sim. Ó, até assim. Porque o que acontece? Muitos tutores marcam a agenda e não levam. Tem aquele que está doente, isso, aquilo. Entre as duas clínicas, estão castrados em torno de 400, 450 animais mensais. Se não houvesse essa castração já feita pela Ivana e pela clínica... Minha, nossa. Era muito cachorro. Porque em... E castra tanto cachorro quanto gato? Gato, macho e fêmea. Gato, macho e fêmea. Sim, castração. Por quê? E tem uma idade ideal para se castrar? A partir de seis meses é aconselhável que você faça a castração do seu animal. Mas com seis meses já não quase está entrando no cio a cadela? Quase. Quase, mas não está. Ah, não está. De sete a oito meses tem as precoces, mas é seis meses. Antes de seis meses não é aconselhável. Não é aconselhável. Não é aconselhável. Existe quem faça, mas não é aconselhável. Porque é a formação do animal, né? Então, assim... Para evitar esse nascimento, essa cria de animais, é mais interessante castrar a fêmea ou castrar o macho? Os dois. Os dois. Porque a fêmea fica prenha e o macho faz. Entendeu? Então, o macho vai para... Não há uma regra. Não há uma preferência, uma regra. Vamos castrar mais fêmea. E não é só para a natalidade. A castração não é só para evitar crias indesejáveis. A castração tem benefícios. Uma fêmea castrada, a partir dos seis meses, antes do primeiro cio, hoje se a medicina está mudando, outros estudos estão dizendo que tem que ter o primeiro cio, mas está no entrave dos estudiosos. Eu aprendi na faculdade que antes do primeiro cio. Agora eu estou lendo... Que tem que passar o primeiro cio. Isso. Então, assim, não está... Não está definido. Eu e Vânia castra... Está igual a história do ovo. Faz bem, ora faz bem, ora faz mal. Eu castro antes do primeiro cio. Você castra antes do primeiro cio. Com seis meses, você castra. Com seis meses e também com dez anos de idade, eu estou... Está castrando também. Eu estou dizendo, vamos castrar, vamos castrar. Vou te dar um exemplo muito simples. Uma cachorra. Sim. Você tem o teu bebezinho, aquela cachorra que você ama, aquela coisa que passa a ser um filho. Tem aquela única cachorra e a pessoa não castra. Ou por falta de informação, ou porque tem dó, ou porque acha um absurdo mutilar o cachorro. Eu tenho dó. Sim, mas isso é normal. Nós vivemos num mundo assim. É normal. Eu tenho um cachorro lá, mas bonitão, meu Gold. Sim, sim, sim. Eu vou castrar o coitadinho. Ah, vovô. Ah, não. Mas tem que castrar. Ele vai deixar de ser macho. Não é isso. Ele vai continuar sendo o machão que ele for. Oi, Ivone. Tá, a gente falou de cachorro, mas tem uma história de um cavalo. O que é a história do cavalo lá que eu ouvi nos bastidores aqui? O que é essa história do cavalo? Eu tenho muito... O que é o cavalo? Na realidade... Você resgata o cavalo também? Resgata o cavalo também. A minha preocupação... Cuidado, hein? A minha preocupação sempre foi... A minha preocupação é com todos os animais. Cavalo, porquinho da Índia. Tiramos já de um local... E você leva para a chacra? O cavalo, não. O cavalo, vou te explicar. O cavalo é um projeto de lei da Ivone, é vereadora. Tá. Quanto não vereadora, eu dava... Porque Catanduva tem esse problema de animal solto lá? Muito, muito, muito. Temos boiadas. Ah, tá. Tem as pessoas, acho que ali é terra de ninguém. E coloca lá o... É, tipo, tem aqueles bairros que estão começando, então ele solta as vacas para apastar. Sim. E isso é um perigo. Quem nunca perdeu, nunca... Quem nunca teve um familiar ou um conhecido... Meu sogro. O boi matou. Aí, o boi matou. O boi era mansinho. Sim, porque a hora que você bate no animal, é automático que ele vem em cima do capu do carro e cai em cima do motorista. E quando o animal não é um atropelamento leve, que quebra uma pata... Ah, você diz assim, acidente. Não de que o animal pode investir para cima da pessoa. Também, também pode. Também pode. Também pode. Porque quem garante uma criança... Quem tem uma criança na rua, um boi, uma vaca está com bezerrinho... E qual que é o seu projeto de lei? O meu projeto de lei, ele é claro... Ainda está para ser votado. Já foi aprovado. A gente foi sancionado com três meses de legislatura. Qual que é o projeto? O meu projeto de lei é a apreensão de animais de médio e grande porte. Que é cavalo, porco... Nós temos porco apreendido também, tá? Ah, tá. Apreendemos porco na rua. Aí a prefeitura tem o local para destinar. Sim, são apreendidos. Eles são apreendidos. Você é o tutor do cavalo. Está no meio da rua, foi lá, aprendeu, leva para esse local. Você pode retirar. Paga uma multa. Paga a multa, paga a estadia, paga tudo que tiver que pagar. O transporte. Exatamente, você retira esse animal. Está funcionando bem, a população aceitou bem? Quase me lincharam, mas tudo bem os nomes dos cavalos. Mas eu preservo para quem não tem o cavalo, que possa... Cuidar, né? Não deixar para a rua. E o mais triste, sabe o que é de tudo isso? Estou te falando do acidente de um animal. É você chegar no local e ver uma vaca ou uma égua prenha com as patas fraturadas e não tem o que fazer. Porque não tem como consertar de um animal de grande porte. Tem que sacrificar. Tem que ser o sacrifício. E aí é muito triste. Sem contar que o que faz um motoqueiro que perde perna, perde a família... São acidentes geralmente com vítima. Ivânia, o nosso tempo está acabando. A caneca é um presente do pódio doutor, do SBT. Você vai guardar só para quem vem aqui ganha. Você tem rapidinho para se despedir, deixar seu recado. Meu recado é, em primeiro lugar, agradecer ao SBT, a todos vocês, ao doutor, ao podcast e adquiram nossos cadernos. Liguem nesse telefone que está no vídeo, 99137-9896. Nós vamos até você. Nós entregamos. Nós levamos, entregamos, buscamos. Nós temos qualquer negócio. Qualquer negócio para salvar um cachorro. Nós precisamos salvar os animais. E quem quiser ajudar também, nesse telefone, pode fazer sua contribuição e ajudar a causa animal. Tá certo. Essa foi a Ivânia Soldati, vereadora, protetora de animais, veterinária aqui no pódio doutor. E aí ela já deixou seu recado. Então aproveite o saudão e tenha aí um bom trato com o seu animalzinho. E até sábado que vem. Um grande abraço.